Tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem, graças a Deus. E eu vim mostrar aqui pra vocês hoje minha salsa e meu coentro. Só que a salsa eu comprei como salsa gigante. E de gigante não tem nada. Só nasceu isso aqui. Aí eu vou poudar agora pra ver se dá melhor. Porque essa aqui é a semana passada. A gente poudou e já tá bem mais cheio. Então vamos ver o que acontece agora, né? Tirar essas folhas maior. Ou tirar logo tudo, não sei. Se vocês souberem aí, vocês... Põe aí no comentário, por favor. Acho melhor tirar tudo pra ver o que vai dar, né? Não vou jogar fora não, tá, pessoal? Eu vou usar. Salsinha, coentro aqui, tá muito caro. Então a gente tem que plantar nos vasos, né? Cheio de boa. Cheio de boa. Vamos ver agora se elas vão Pra ser com força Porque já era pra tá bem grande já Tá cheio isso aqui Tem mais de um mês que eu plantei e só deu isso Eu vou poudar pra ver o que vai dar agora Esses que caiu aqui dentro servem de estirco Eu preciso tirar esses Então vamos deixar esse aqui Esse aqui a gente não vai mexer porque mexemos na semana passada Nós temos outros vasos aqui já preparados Já tá começando a brotar Esses três vasos é coentro Isso aqui, essas mudas, é de pimenta Só que aqui tem muita formiga Põe na terra, no chão As formigas vêm e comem tudo Esse aqui é mais salsinha Aqui dentro tem pimenta Muda de pimenta Essa suculenta aqui, eu desisti dela Joguei ela Agora ela tá começando a ficar bonita aí Porque tá desprezada Vamos deixar ela aí Mais muda de pimenta Mais muda de pimenta Essa aqui já tá bem grande Tá bonita já Esse aqui é um pezinho de laranja Que eu também não posso pôr na terra Essa é outra suculenta que eu cansei dela E aí ela agora tá começando a ficar bonitinha Acho que eu tenho que cansar de todas elas Tinha muito mais planta Mas Eu não sei se é largata Ou lesma Acabou com tudo Ali eu tenho Duas orquídeas Elas estão pra acordar, né Tem duas mudas novas aqui Já estão pra acordar Aquelas ali O que é acordar? Já é da flor, né Elas dormem um período Essa aqui também A largata comeu toda Aí eu pudei pra ver O que vai dar também, né Deixei aqui fora Porque lá dentro ela tava pior E aí se você souber alguma coisa pra largata Dá um toque aí pra mim Poder tá fazendo Muita folha estragada Muita folha E esse é o meu quintalzinho Aqui tem mais muda E muda de Virigela Que nunca brotou Não sei o que que acontece também Saiu nada de muda Tem uns 20 dias já que eu joguei aqui Saiu nada Aqui tem umas Beterraba Aqui também tá fraquinha Aqui As beterraba tava Bonitinho Mas o camarada aqui Ele achou de deitar aqui dentro Ele achou que era cama E aí tá aqui Eu tenho que tirar agora E pôr em outro lugar Em outro vaso Porque aqui não vai, né Amassou tudo Ainda tá inteirinha Isso aqui Que eu tirei de baixo Da terra Mas ele vai Eu mexendo assim Aí ele vai pegar E vir aqui de novo Pôr nas caixas de leite E é isso aí Meu pé de couro Deu bicho Cheio de furos Cheio de furos Ó Isso aqui já Acho que nem tá pra reaproveitar Tem que Arrumar a muda e plantar Muito bicho Aqui tem que carpe Esses pés De boudo aqui Dá muito boudo E aí E aí E aí E aí E aí Esse aqui tudo é branco novo, que eu arranquei tem uns 20 dias. O dinheiro não nascia tanto, né? Mas como é mato... Nenhum... Vamos lá. Vai comer pra saia. Ah, é bom demais. Olha lá, tá comendo. Com dor de barriga? Hum, hum, hum. Isso, ronde demais. Vai dar pra mexer aqui, capir. Porque ele tá cheio de novo. Pronto. Depois eu mostro pra vocês daqui 15 dias como é que vai tá isso aqui. Tem um pé de cidreira. Não tá muito cheio. Os feijão que eu plantei ali brotou tudo, mas as formigas comeu tudo. Então, é isso aí, pessoal. Se inscreva, compartilhe. Deixa um joinha, um comentário pra ajudar o canal. E mais tarde a gente volta. Creio que a gente vai fazer uma gravação lá na cidade hoje. Eu espero ir, né? Beijo. Beijo.